Apenas, tem que ativar o rolê, o cara vai abrir o facebook, você vai tomar menos 10 Menos 10 Oiii Beleza Caraca, todo mundo com roupa estilosa no frio 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 Que esse tempo ainda tá igual filme Tá mais merda ainda Há quanto tempo já Tá de aí, Connor? Eu tô na cidade Não tem nem uma hora pra falar a verdade Tá dois anos aí, Connor? Ah, quanto tempo Total Pô, acho que vou te falar Um ano e meio Dois anos, por aí Já passou muita coisa, né? Muita coisa Evoluiu Cresceu Sim Voltou a merda, né? Sim E agora? Então, né, chefe Pra começar Eu trabalhei pra caramba Pra evoluir Corri atrás Você me deu a oportunidade lá Desde que eu pisei na bola Pra trabalhar com a turma E tudo mais Fui conhecendo gente E eu acredito que evolui muito Graças a isso E se hoje eu tô na merda É porque eu não esperava de forma alguma Que eu não tô lembrando de nada, né? Qual que é a turma que tu tava? Falou aí que tava com a turma, então? Então, eu tava com Com uma galera Mas eu não consigo lembrar de ninguém Do rosto, do nome, nada Mas eu sei que eu não tava sozinho Porque hoje eu acordei E tipo Sei lá Entendi Bom Eu tenho Grandes planos pra você, entendeu? Só que Esses planos só podem ser realizados Em um lugar Um lugar Um lugar Que é Atualmente aí Bem Pisado na cidade Aí Uma galera que Comanda bastante coisa Você tá querendo falar Que eu vou trabalhar pra alguém Pra você de novo De forma Tipo Amigável Infiltrado O que que é? Bom A partir de agora Você vai trabalhar Pra uma única pessoa Gabi Gabi Pra quem? Pro Gabi Pro Gabi Pro Gabi Não sei Como Não entendi Gabi Gabi É que a única coisa Tava de mim na cabeça É esse nome Pro Gabi Pro Gabi Pro Gabi Gabi Quem? Gabi Pro Gabi Não é pro Gabi A partir de hoje Você trabalha Um que exclusivamente Pra você mesmo Eu quero que você Suba O topo da cadeia Hoje eu preciso que você Comande uns negócios Pra mim É O chefe Eu não tô entendendo Muito bem não Pegou a visão? Eu acho Eu acho que você Não tá mais no ponto De ser peão Eu acho que chegou O momento de você Ser o chefe E pra isso Você vai precisar De uma galera Que Te siga Que te ajude Que conquiste Muito território Com você Você tem uma única missão A partir de agora Preciso que você Junte Dez pessoas Pra você Fundar Teu próprio grupo Que vai cuidar De um produto Muito especial Meu Que precisa ser Comercializado Na cidade Então a partir de hoje Você não responde A mais ninguém Além de mim Nossa Você tá querendo dizer Que eu vou ter Tipo uma organização Exato Ilegal Eu tenho cara De polícia Ou de Alguma coisa Eu vou ter que juntar Dez pessoas Que eu escolher Qualquer uma Qual Eu que vou ser o líder Eu que vou escolher Nome Não deu pra entender Com o que eu falei Era mais fácil Escrita Exatamente Então chefe Assim Eu acho que eu evolui Bastante Mas eu ainda acredito Que eu sou muito Zero foco Tem que aprender Muito ainda Eu sou zero Experiente nisso E eu acredito Que tipo Pode ter uma chance Muito alta De eu pisar na bola Bom Eu espero Que você não pise Na bola Não me decepcione Eu tenho essa confiança Total em você E Ninguém faz nada Sozinho Eu acho que tudo Vai depender Dessas dez pessoas Que vão te ajudar A alavancar Tudo que você precisa A partir de agora Você não Não tem que chamar Mais ninguém De chefe Ou coisa do tipo Somente eu E Arrume Dez pessoas Da sua confiança Que eu tenho certeza Que Que você tenha Capacidade muito Grande Pra fazer isso Pra frente E qual que é o prazo Que eu tenho Pode ser no seu tempo Como Eu sei que Tem bastante Gente vindo de Outragem pra cá Viajando Então Tá um processo Um tanto quanto Demorado E eu não quero Que seja Dez pessoas Na correria Eu quero Dez pessoas Que você Conheça Confia E Que vale a pena Entendeu Eu consigo Viajar Consigo Alguns passaportes Eu consigo Tipo Correr atrás Dessas pessoas Tanto aqui Quanto fora Tipo no interior Sim Você pode Tá Eu posso escolher O lugar Onde vai ser Bom Como A gente tá Em processo De obras Pode escolher Também Posso escolher Como que eu vou Me vestir Qualquer coisa Que você coloque É melhor que Esse que você já tá Vestindo Eu posso Escolher o nome Você já sabe o nome Não É teu Tu Teu grupo Chegou teu momento Nossa Chet Meu Deus do céu Minha mão tá suando Brilha Brilha Estrelinha Tá Eu não sei se Ah Eu não posso perder A piada Do voo Nossa Mano Peraí Calma aí Desculpa Foi a piada Do voo Tranquilo Eu tenho algumas Exigências Pra essa negociação Começa Abusar da minha Boa vontade Então né Primeiro que eu tava Dando que era um piso É porque assim Você querer me tirar De uma zona De conforto Pra ir pra outra Você tem que primeiro Saber que eu vou Precisar de tempo Isso tem que tá no acordo Vou precisar de tempo Pra tanto aprender Quanto pra Errar Não vou te matar Na primeira oportunidade Não preciso Nem na segunda Talvez na quarta Terceiro Você não me falou ainda Com o que eu vou trabalhar Você já quer saber Com o que você vai trabalhar Calma Deixa eu pensar Quero saber Quero saber Bom Devido A novos Armamentos Que eu vou tá Comercializando Na cidade aí Eu preciso de um Um item muito valioso Que o pessoal usa bastante E todo mundo utiliza Que são Munições Eu tenho Um pessoal aí Que vende Mas não vai ser suficiente Porque a gente quer E principalmente Pra Armamentos novos Aí Então Isso Vai ser algo Que você vai tá vendendo Tá E pense É um Produto muito importante Porque Porque Praticamente Todo mundo usa Então Você vai ter que Negociar com todo mundo E fazer As coisas Fluírem Tá bom Tá bom Em relação A construção Se eu escolher um lugar Eu vou conseguir ter a reforma E deixar do jeito que eu quero Tanto você escolher cor Você escolher nome Eu só preciso de Eu vou Botar um grupo de arquitetos Pra conversar com você A gente precisa só de alguns dias Pra eles Criarem Nossa Mano Tá e se Claro que não vai acontecer Mas suponhamos que dê tudo errado Eu vou ter o direito de poder Lembrar de tudo que eu esqueci Poder voltar atrás Comigo só se erra uma vez Entendeu Graças a Deus Capeta dessa neve acabou Não Deve estar uma calorão agora Pra vocês Uhum Bom É isso Tem mais alguma dúvida Eu preciso de dinheiro Tô falido Cinco mil Então Luiz Paulo Tem aquele dinheiro Que a gente lavou Dos nossos lucros Não tem? Assim Eu sei que isso é a nossa Primeira reunião de negócios Mas eu não tenho nem ideia De como levantar o negócio Como que eu vou conseguir dinheiro Pra começar Bom Como você vai levantar As pessoas que você Vai escolher Eu não sei Mas Devido Às distâncias aí A gente vai tá Te ajudando aí Com o dinheiro Espero que você não use Esse favor Não Não vou usar de forma Exatamente Porque É um empréstimo Depois Você me deve isso Ok Tá Seu passaporte Um sete Pense bem Pense bem Pense bem Nas pessoas Que você vai ter Do teu lado As pessoas Que você Vai confiar Porque elas representam você Não Não Com certeza Primeiro eu quero ir atrás Do lugar Pensar no nome Como que vai ser tudo E aí eu começo A sondar as pessoas É isso A partir de agora Você participa De todas as reuniões Que fizermos Entendo o que vem Só que respondendo Como líder No começo Eu peço Pra que você Se disfarce Até você ter Começar suas vendas Produção Aí se você Quiser se revelar Grupos Fique à vontade Mas Entre nós Esse início Ok Correto Eu tô muito em choque Eu posso ir embora? Pode Espero Que você Não me decepcione Me dizer Que não te quero Ponegando Esse rapaz Ah Cuidado com a escada Não Já desci rápido Ai Olha o outro burro Eu desço até Sem as mãos Eu posso exigir Uma última coisa Pode Digamos Que eu queira Andar pela cidade inteira Até pensar num lugar E eu precisasse De me locomover Bem rápido Qual a chance De eu andar Com um helicóptero desse? Você sabe Voltar? Com certeza Eu tenho Um bom pra ele Putz Pra ele comentar Se quiser Você vai querer Dar poder de fogo Pra ele Ou não? Não, não, não Sem poder de fogo Por enquanto Por favor Pode 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 ser Um simples Pra ele Não se matar Esse aqui É da minha coleção Pessoal Fechou Vou guardar A sua ferraria Provavelmente Você vai lá Buscar Depois que Você sair Do hospital Tá Pra ele Tô 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 Obrigado.